Licença, tem um comandante de uma nave espacial ameaçando destruir o planeta? Alô? O piloto, eu quero ser um objeto não identificado. Dá pra entrar na margona e tem que ser agora. Com licença, senhores, é uma emergência. Seu pai faz tudo por você. No Dia dos Pais, comemore esta relação com um presente especial. O Boticário, aqui a vida é linda.